Olá, boa tarde para você que acompanha ao vivo a programação da TVNBR. Eu falo aqui do Ministério da Economia, onde foi divulgado agora há pouco o resultado da balança comercial de março, que mostra neste ano que houve um aumento das importações e uma leve queda das exportações, comparado com o mesmo mês do ano passado. Foram cerca de 18 bilhões de dólares exportados e 13 bilhões de dólares importados. Nesse período, a corrente de comércio alcançou um valor de aproximadamente 31 bilhões e o saldo comercial desse mês apresentou superávit de quase 5 bilhões de dólares, o terceiro maior saldo comercial seguido, já que o primeiro foi obtido em 2017. De acordo com o secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, que apresentou esses números aqui no Ministério da Economia, com a economia internacional crescendo menos e tendo menos impacto, houve um impacto direto na economia brasileira, ou seja, houve menos interesse pelos produtos brasileiros, menos interesse pela demanda brasileira. De janeiro a março, o valor exportado foi de 53 bilhões de dólares, uma queda de 3%. No caso das importações, houve recuo de 0,7% nesse período. Os resultados foram explicados, segundo Lucas Ferraz, por um evento específico no mês de fevereiro, que foi o desligamento, o fechamento de termoelétricas brasileiras. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil exportou menos, mas isso foi reflexo de preços internacionais mais fracos. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Você continua na NBR, a TV do Governo Federal.